As melhores músicas Olha que quero ver aqui Olha aqui, palista Olha aqui, palista A barriguinha sexo Olha aqui, palista A barriguinha sexo A barriguinha sexo A barriguinha sexo da Rana A roupa limpa da talista A roupa limpa da talista A roupa limpa da talista A barriguinha Out of time's gonna narrow A place Out of corner In the pouring rain A fallen girl And the broken smile As merci